Após a repercussão nas redes sociais de um vídeo com reclamações do vendedor de plantas sobre cobranças de taxas, o prefeito Antônio França se reuniu com sua equipe e o autor da denúncia. Gilvane de Carvalho, após a reunião, fez esclarecimentos sobre o episódio e os acordos com a gestão. Assim como o prefeito falou para mim, que me esclareceu que não pode colocar as plantas em rua pública, também reclamou com os rapazes que não pode cobrar, que se cobrar é raro profundamente, cobrar essas taxas, que não existe essa taxa, assim também como não pode colocar o carro para vender plantas em rua pública. Muita gente me procurou lá em minha casa querendo que eu desse entrevista. Gente, eu não sou esse tipo de pessoas aí não. Eu só falo aquilo que eu tenho segurança no que falo. Eu não tinha conversado com o prefeito, conversei com o prefeito. Eu quero até dizer que ele é totalmente diferente da figura que o pessoal me puseram na minha frente. É uma pessoa que me recebeu com humildade. E é isso, vamos trabalhar para frente. Eu não quero comprometer ninguém, eu jamais vou ficar aqui na frente do microfone para falar mal do prefeito. Principalmente de ninguém, né? O prefeito tem muitas coisas mais importantes para estar cuidando. Ele já ortoga pessoas para cuidar de certas áreas, porque ele não está ali em cima tendo tempo para fazer aquilo. Ele quer deixar bem claro que o prefeito não apoia esse tipo de coisa. Ele veio aqui e conversou comigo, Giovanni, isso não é certo. Assim como você está aqui esclarecendo isso, a minha equipe também recebeu um puxão de orelha para que encaixe da forma correta para tratar o município.